Fala Refrigerista, tudo bem? Vim aqui hoje para apresentar para vocês uma oportunidade de negócio. O Adriano Maresia, daqui a pouquinho no vídeo, vai apresentar para vocês a parte técnica do equipamento, tá bom? Vai mostrar o equipamento funcionando, todas as funcionalidades dele, das vantagens do equipamento Tempstar 127 volts, que você encontra na Climarril. Climarril cedeu equipamento para a gente para fazermos esse conteúdo para vocês. Mas por que 127, Rodrigo? Você está começando? Você vai mostrar o aparelho para a gente? Não, o Adriano vai mostrar daqui a pouquinho. Mas eu sempre pego a parte técnica, sabe que sou muito cachias, nerd nesse sentido, gosto de saber a parte técnica para ajudar a vender. E olha como é importante você saber a parte técnica e saber empregar ela comercialmente, porque afinal precisamos ganhar dinheiro, né? E para o consumidor final, também muito útil. Presta atenção nas vantagens, consumidor e instalador. O aparelho 127 volts não é uma opção, né? Que você chega assim, ah, eu vou comprar o 127 ou vou comprar o 220? Não. É uma solução técnica para residências, locais, empresas que só tenham 127 volts, que não tenham 220, ou 220 trifásico, né? Mas a gente fala mais 220 no split, por exemplo, de 12 mil BTUs, né? Como vamos mostrar aqui agora. Imagina que tem locais, muitos lugares, no Rio de Janeiro, a região de Campinas, no interior de São Paulo, no centro-oeste, muitos assentamentos rurais, que só tenham 127 volts. E aí o pessoal não tem nem opção, opção, para fazer, pedir para concessionária um 220 volts. Então é extremamente complicado isso. meu pai morava numa região também, que só tinha 127. E aí, nossa, para pedir, tinha que esperar a concessionária e trocar o relógio, né? Da frente e esperar três, quatro meses era um custo danado também. Fora depois mudar a estrutura interna, né? Então, por vezes, não contém, você não tem essa possibilidade de alguns lugares. E alguns lugares, mesmo você tendo a possibilidade de colocar o 220 volts, financeiramente não vai compensar. Então é aí que sugerimos, que eu recomendo, a opção de 127 volts. Mesmo na cidade de São Paulo, edifícios novos, que não tem 220 volts, acredita? Eles têm o aquecimento de água todo a gás, né? Com boilers e gás. Aquecedor de passagem também. Então eles conseguem reduzir e ficar mais barato para o prédio, as estruturas. Portanto, você perde a opção 220. Ah, Rodrigo, vou pôr o transformador. Antigamente, algumas instalações nós fizemos, já com o trafo, transformador, né? Só que a maioria dos fabricantes tira a garantia do equipamento, né? Porque pode haver oscilações de energias que atrapalhem o funcionamento do equipamento. Então é aí uma oportunidade para o instalador oferecer para o seu cliente a melhor opção nos 127 volts, porque é o mesmo preço do equipamento, é o mesmo preço de instalação, e o cliente não vai ter que trocar toda a infraestrutura elétrica da casa, mudar padrão e etc. E consumidor final, o cliente que está vendo isso aqui também, é uma baita vantagem para vocês, né? Não vai consumir mais energia devido a isso, ele tem 127 volts, tá bom? Nada absurdo. Ele também é uma curva A do Inmetro hoje, do Procel, perdão. E você vai pegar na tua casa e a gente está lá sem dor de cabeça e etc. E com toda a garantia que o fabricante, a ideia e a Clima Rio Tempstar dá para vocês, tá bom? Marizia, mostra esses equipamentos para a gente. Até mais. Fala, amigo Rodrigo! Você passou a peteca para mim e eu estou aqui, ó. Vou mostrar para você agora o Tempstar 127 volts. Você não mora em uma região e a sua tensão, a sua rede é 127 volts. Se você nunca conseguiu colocar um ar-condicionado, porque só existia ar-condicionado 120, vem agora para o Tempstar. Tempstar 127 volts. Nós colocamos o equipamento aqui, escalamos, colocamos um batime, colocamos um manicure, colocamos aqui o termômetro para poder entender as diferenças e as características desse equipamento 127 volts. Olha, eu estou aqui com a temperatura de insuflamento dele, 8.2 graus, estou com uma pressão aqui de 123 psi, a máquina muito bacana, o rendimento legal. A gente está fazendo aqui, eu estou fazendo até uma questão de medição de consumo. A minha tensão hoje aqui está em, deixa eu pegar aqui, 116 volts, tá? Eu tenho um consumo aqui de 7 amperes com essa corrente dessa máquina. Então, ela trabalha muito bem, mas eu quero mostrar para vocês também, meus amigos, essa máquina aberta. Mostrar para vocês aqui o compressor, o moto ventilador de condensador, mostrar os componentes elétricos da condensadora, da evaporadora. Então, venha comigo, me acompanhe aqui que eu já vou mostrar para vocês tudo isso agora. Vamos lá? Então, meus amigos, vem comigo agora que a gente vai desmontar o sempre-star. Vou desligar ele agora. Já parou. Então, vamos aqui tirar os nossos sensores. Olha, o equipamento. Tem uma eficiência boa. Tem uma eficiência bacana de refrigeração. Gostei muito, mas eu vou mostrar para vocês que esse equipamento está aberto, galera. Será que tem alguma diferença nesse equipamento? Então, vamos lá. Então, está aqui, galera. A gente tem um compressor. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa manta, que está fácil. Não, não está fácil. Mas vamos lá. Vamos mostrar para vocês aqui. Então, galera. Como eu havia mostrado para vocês, estou mostrando serpentina, tá? Serpentina de cobre. Tá? É falado aqui, ó. Olha lá. Serpentina de cobre. Tá? Uma hélice, normalmente, com três passos. Bacana. Aí, a gente tem um motor aqui. Deixa eu focar aqui para vocês aqui, ó. Motor 127 volts. Tá? Aí, a gente tem um capacitor 70 microfiles. 250, aí, a gente tem um capacitor do ventilador, que é um capacitor. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Para vocês darem uma olhada aqui, ó. Seis microfares. Aqui, a gente tem a borneira. Tá? Isso é muito legal. Essa borneira é legal. Aí, a gente tem aqui, ó. O chicote. O chicote do ventilador. Tá aqui, ó. Pode ver que o chicote do ventilador, ele vem aqui no capacitor. Aí, a gente... Isso aqui não faz parte daqui, mas eu quero mostrar para vocês o compressor. Deixa eu ver se eu consigo arrancar, arranquei a manta. Deixa eu arrancar ela aqui, ó. Então, aqui, galera, ó. Nós temos o compressor. Gente, aqui tem... A gente, um fala muflo, outro fala acumulador de extensão. Tá aqui, ó. É uma máquina com sistema de expansão tipo capilar. Tá? Uma maquininha bem robusta. Bem montadinha. Tem aqui, ó. Uma mantinha antivibratória para não evitar trinca, alguma coisa nesse sentido. Então, tá aqui. Agora, nós vamos mostrar para vocês a evaporadora. Vamos desmontar aqui a evaporadora e eu já vou mostrar para vocês também. Agora, nós vamos desmontar a evaporadora. Vamos ver os procedimentos dela. Tem algumas pessoas, alguns técnicos que, para desmontar a treinagem, eles acabam tirando a letra do flap. Eu, normalmente, não tiro, tá, galera? Eu já travo desse cano aqui. Mas, se você quiser tirar, o Tempestar, ele tem uma travinha aqui, ó. Super fácil. Você trava ela aqui, não. Puxa. Tem aqui, ó. Só travar. Está rapidinho também. Isso daí vai de cada um, né? Eu, normalmente, eu não solto os parafusos aqui, ó. Deixa aqui e depois eu travo de novo, para não perder. Está aqui, está solta, desmontada a carenagem. Agora, a gente vai abrir... A tampa da elétrica dela aqui. Vamos ver como que é. Ela tem aqui, ó. Uma tampinha na qual ela faz o fechamento da elétrica. Aí, eu quero ver mais coisas aqui. Aqui, a gente tem o botão on-off, né? Aquele botãozinho que a gente... Legisível, quando a gente acaba perdendo o controle da moto. Então, tem. É uma maquininha muito bacana, muito legal. Vamos soltar a placa receptora. Vamos puxar a placa receptora para fora. Vamos soltar o motoginho do flap. Vamos soltar o moto ventilador. Soltando o moto ventilador. Esse aqui é o sensor de temperatura. Soltamos tudo. Opa, esse não é o sensor de temperatura, não. Esse aqui, qual que seria? Ah, esse aqui faz parte do moto ventilador. É o capacitor do moto ventilador, tá? Então, aqui a gente tem o sensor de degelo e o sensor de temperatura. Vamos medir-los também, para a gente saber quantos carros eles trabalham. Então, a gente tem um transformador lá dentro. Aqui é uma plaquinha comum. Aqui, vamos fazer um novo livro aqui. Aparentemente, galera, a gente não tem nada de diferente, tá? De uma placa para 220. Eu acho que o que deve mudar deve ser a entrada do ventilador, perdão, a entrada do transformador. Então, vamos pegar o nosso amperímetro e vamos medir aqui. Vamos colocar em resistência ômica. Vamos colocar aqui, vamos ver quantos carros é o sensor de temperatura ambiente. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Olha, galera, um sensor de 10K, tá? Vamos pegar o de degelo. Tá me dando 12K. Mas eu preciso saber qual que é a minha temperatura que eu estou aqui para não falar uma besteira para vocês. Cara, 25K. Então, o de degelo, aparentemente, é um sensor de 12K, tá? E o sensor ambiente, que é esse aqui, ó, o azul, o sensor ambiente. Deixa eu tirar daqui para ficar mais fácil para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, a gente tem aqui, tá me dando 12K. Então, galera, ó. 10K, eu estou com a temperatura no meu ambiente aqui, ó, de 24.7. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar ali, ó. 24.7. Então, eu vou medir agora, novamente, o sensor de degelo. Ó, tá dando 12.48. Com a temperatura a 24 graus. 24.25 graus. Então, o sensor de 12K. Então, galera, fica aí a posição do nosso equipamento Tempistar, 127 volts. Você, que está numa região aí, que só tem 127 volts, hoje você pode comprar um ar-condicionado, pode dormir num conforto e com uma tranquilidade e um equipamento de qualidade. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e logo mais, vem mais coisa Tempistar para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.